É crel, é crel neles, é crel, é crel nelas, bora que vamo, bora que vamo A dança crel tem que ter disposição, a dança crel tem que ter habilidade Pois essa dança ela não é mole não, eu venho te lembrar que são cinco velocidades Pra dança crel tem que ter disposição, pra dança crel tem que ter habilidade Eu venho te lembrar que ela não é mole não, eu venho te falar que são cinco velocidades A primeira é devagarzinho, é só aprendizado hein, é assim ó Se ligou, de novo Crel, crel, crel Número 2 Crel, 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 crel Continua fácil né, de novo Crel, 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 crel Número 3 Creu, creu, creu Agora eu quero virar 4 Tô metando, qual é? Segura DJ, vou confessar a vocês que eu não consigo a número 5 DJ, velocidade 5 na dança do Krell E aí